Música 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 Pra pagar os dois saves Eu vou criar um... Essa fita aqui é uma fita japonesa Que eu comprei Há um tempinho atrás Quando eu estava Trabalhando E ela veio com saves E eu... Queria jogar um jogo retro hoje e falei Acho que é uma oportunidade também de eu já Me livrar desse save Vamos lá, vou começar aqui Tem um esquema pra fazer vida ali Mas eu não lembro como é que é Acho que era Barral B A R R A L Mas eu não lembro onde fazia Espera, vou recitar de novo Só pra ver se é na tela de seleção B A R R A L Vamos ver se dá certo Música 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 Quanto mais vida tiver melhor pra zerar né Música Hummm Pior que eu não sei aonde que tinha que fazer isso Tinha que segurar Deixa eu dar uma pequena pesquisada rapidinho Música 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 Ah, eu tenho que deixar em cima de Erase Game É, exatamente Eu só não lembrava onde que tinha que deixar Por isso que eu achei estranho Fala, mano, Luigi Master Hoje achei o Mega Driver 2 na caixa Num sótão de prédio onde moro Caraca, velho Pegou pra você? O Mega Drive 2 Aqui brasileiro é a mesma pegada do Mega Drive 1, né, mano? É maravilhoso Aí, deu certo A gente acha que tem 50 vidas agora, né? Vamos lá, começar pela primeira tela Primeira... O meu modelo é o modelo Mega Drive 1 japonês, mano O que eu tava usando ontem, né? Que eu guardei hoje pra poder usar o Super Nintendo Mas ele é o Mega Drive japonês, cara É o modelo que eu mais gosto Mas o americano é o meu segundo favorito Porque é muito bom Porque é muito bom É muito bom Muito bom Porque é muito bom É muito bom Oh, shit Claro, tava lá abandonado, cheio de pó Que dó, né, velho? Tô com um solibon, mano Eu sou fãzaço do Mega Drive, mano Sou fãzaço mesmo Ah, tem ali em cima Não, cai não, mano Pra mim que tinha coisa pra pegar aqui, mano Se não tem, não tem, né Muito bom, mano Não achou nenhum joguinho junto com ele, não, mano? Sei lá, vai que você acha um Sonic 2 lá 51, vidas E aí, mano, teve de onde? Saudações, mano Pegou os dois juntos Ficou puto lá Caralho, esse pancada não sabe jogar Não dá pra entrar de novo, que pena Tem alguma coisa aqui em cima Aí, ó Pega a bananinha, irmão Como é que eu saio dele? Ah, bolinha Vambora Saudações Saudações A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, fiz errado. Não dá pra voltar, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Caraca, errei. Muito rápido! O Refresh Rate aqui do Monitor não é tão bom quanto o da TV. Se fosse na TV, eu acho que eu conseguia captar essa posição. Não tá mais, ó. E aí, mano infêmea. Boa noite, mano. Beleza. 56 vidas. Tem uma paradinha que você faz aqui, ó. Que você fica apertando ali, que você fica apertando B, você vai pra uma fase lá na frente, mano. Mas eu não vou fazer isso porque eu quero seguir o jogo inteiro, tá ligado? Vamos ver se eu vou conseguir seguir tudo de boa. Isso. Essas primeiras fases é pra ganhar vida. Nas últimas, aí eu vou começar a perder uma porrada, mano. Porque tem umas fases bem difíceis, mano, nesse jogo. Pelo menos que eu me lembre, né? Não sei se... É assim, o meu gamer antigo lembra que tinha umas fases difíceis, mas eu não sei se hoje em dia pode ser fácil pra mim, né? Vamos ver. Olha, mamaco, mamaco. E aí, mano, Leandro? Beleza, mano? Boa noite. Eu tô jogando do videogame e da fita original, mano. E tem essa fita japonesa. É uma das fitas que dificilmente eu vou passar da minha coleção, mano. Minha coleção é pequena, mas tem umas que eu gosto demais, cara. E essa aqui é uma delas. Eu nem sei. Eu acho que eu posso até cair ali, se eu quiser. Olha lá. Era só pra pegar as moedas. Homem é uma mamaca que não tem alma e nem coração. Toma cuidado, senão ele vai te pegar. Eu não lembro a letra, mas eu acho que é isso, né? Que não tem alma e nem coração. Vamos lá. Beleza. Que show. Mantenha esse cartucho mesmo. Sim, mano. Esse é um dos que eu vou manter, sim. Eu tenho esse e o 3, mano. Eu tava na dúvida de começar um save no 3, mas o 3 eu nunca zerei. Na vida, tá ligado? Esse aqui eu já zerei. Então eu falei, eu vou fazer um save nessa primeiro. Aí depois eu posso trazer aí o 3, jogando o 3, mano. Eu não tenho o 2, mano. O 2 é o que tá faltando na minha coleção. Infelizmente. Cara, eu amo essa música, cara. Sinceramente. Essa aqui é a minha música favorita de todos os Donkey Kong, mano. Ela tem uma melodia muito gostosa, mano. Essa aqui é a obra de um gênio mesmo. Na moral, velho. É isso, mano. É muito tranquilona. Vai pra lá, vagabundo. Eu não lembro onde é que fica tudo, não, mano. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente acha algumas coisas. Queria fazer um save o mais completo possível, sabe? E também não indo muito devagar, o que é meio complicado. Acho que o 2 é justamente o mais difícil. É, eu acho ele difícil e só que ele é o meu favorito, mano. Mas pra achar, pra achar, eu acho que o 2 é o mais complicado, né? Será que eu tive a chance de ter ele, mano? Eu já tive ele, na verdade, né? Mas há muito tempo atrás. Mas, assim, nos tempos recentes, eu tive uma chance de ter ele e eu perdi, mano. Perdi de besta, tá ligado? E depois eu acabei pegando esses dois, o 1 e o... Ó, tem um desses lugares aqui que eu acho que tem caminho. É, eu falei? Algumas coisas a gente lembra, né, mano? E aí eu tive a chance de pegar, não peguei. Depois eu acabei pegando esses dois, mano. O 1 e o 3. E fiquei meio que chateado, sabe? Porque eu falei, poxa, mano. Era pra eu ter... Era pra eu ter... Era pra eu ter completo essa parte, tá ligado? Fala, mano, Hayato. Há quanto tempo, mano? Eu? Tava sumidão? Tava nada. Eu, né? Olha só, mano. Passar live direto, mano. Que isso, mano. Metendo louco, mano, Hayato. Mano, Hayato, metendo louco. Cara, tá faltando... Ah, tá faltando o G. É ele aqui, ó. Boa noite, mano. Eu perdi um monte de saves na minha coleção por causa das baterias morrendo. Então, cara, esse aqui eu tô com medo disso também, mano. Mas eu não troquei a bateria dele ainda não, mano. Mas eu preciso abrir esse cartucho e trocar a bateria dele. Mas agora que eu fiz o save eu tô com medo. Tem uma galera que fala que se você troca a bateria e volta rapidinho, tira uma e coloca a outra rapidinho, o save não vai embora, tá ligado? Mas eu acho que isso daí é balela. Eu vou deixar até o save eu morrer. Se morrer, eu faço outro save e... E pego a bateria... E coloco a bateria. Boa. Acho que não era uma boa ideia eu fazer isso, né? Eu acho. É, eu comi muito espaço, mano. Não sei se foi uma boa ideia eu fazer isso, não. Ah, não, peguei o O aqui. Então tá suave. Eu não sei se tem bônus lá. Eu não sei se eu tenho que levar isso. Mas não pulou! Não pulou. Boa noite, doutor. Logo, logo você consegue ele novamente. Nossa, a gente não pode ter tudo, né? Isso é verdade. Esse jogo é top demais. Tá em japa ainda, caramba. É a fita original, o Hayato. É a fita original, mano. Eu tenho a fita japonesa. Eu não lembro que eu uso aquilo ali. Vambora. Burro! Afobado! Opa, é aqui que tem a live de um cara lindo tesudo com um nome muito bonito. É, o nome nem te toca, né? Agora, ali em tesudo eu não sei não, mano. Não tá aqui não, mano. Você acha que você tá meio perdido, amigão. Pergunta ali no Poço de Piranga. Ah, era aqui. Tinha um bônus. Muita tensa abrir a capa de plástico para trocar a bateria, nem vale a pena. Então, mano, eu acho que talvez eu nem faça isso mesmo, mano. Talvez eu deixe do jeito que tá, tá ligado? Eu só fiquei preocupado com esse pulo que falhou, mano. Meu controle aqui tá mal bom, mano. Afobado! Afobado! Estremelo errado, mano. Brinks. Estremelo errado. Na minha vida, agora eu sei que ela tá no meio. Derruba a vida que eu perdi. A minha vida, eu sei que ela tá no meio. Eu tô muito afobado, velho. Eu morri exatamente do mesmo jeito. Exatamente, 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 do mesmo jeito. Exatamente. 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 Uou! 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 Sem o sapinho a gente só fica na vontade. Fechou! Ótimo! Mais uma vida! Mano, eu caí reto, velho! Pra mim que eu tinha mirado certinho! Mirei certinho é nada! Pá! Direto pro bueiro! Ah! Ah! Essa tela aqui tem uma parada ali atrás, mano. Já era pra eu ter passado a tela. Ali tem um esqueminha, mas... Vamos ver se a gente consegue pegar... As letras tudo. Eu tentei pegar, né mano? Eu tentei pegar! Vamos passar direto dessa tela? Vamos lá! Vambora, vai! Não tem que ficar enrolando muito não. Qualquer coisa depois eu volto pra pegar. Eu não sei se fica consternativo. Deixa eu ver uma coisa. Olha, não fica nada. Ali eu peguei todas as Kong. Eu acho que isso não conta. Não sei se isso conta como porcentagem. Acho que é os bônus que contam, né? Eu não lembro. Eu não sabia que tinha mais. Não! Será que dá pra pegar outro? Ah! Ele não volta, né? Ele não volta. Que pena. Eu acho que tinha alguma coisa ali. Eu acho. Pera aí, tem caminho embaixo também, né? Acho que o caminho aqui é embaixo mesmo. Ah! Ele aí, ó. Agora eu não consigo tirar mais ele. Consegui. Eu acho que... Eu não tenho nem onde levar ele, eu acho. Eu estou... Só supondo que eu tenho que levar ele a algum lugar. Eu não ter jeito. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu vou ter medo. Eu não tenho medo! Eu não tenho medo. Que medo de cair direto que nem a outra vez. Ah, faltou N mano. Ah, tudo bem. Vamos embora. Não preciso ser perfeccionista não. Só quero deixar um safe bacana zerado. Se ele não tiver 100%, depois eu posso transformar ele. Como é que ele é longo? Eu joguei bastante no 3DS, mas não finalizei também. E para achar tudo é complicado. Exageraram no segredo. Caraca, mano. Ficou cansativo então, né? Ficou cansativo. Cadê a garota? Eu quero dar uns beijos. Um. 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 Pfff. Ha 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 ha. Fui direto no buraco mano. Um. Tô fazendo outros golaços nessa live. Um. Ah, não! 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 Ele é errado Não! Corre! Ae! E ae, Sabanur? Eu acho que eu não consigo não, mano. Eu estou por enquanto só passando as telas e tentando pegar o máximo. Tem que fazer o quê? Tem que fazer todos os bônus, mano? Para 101%? Tem alguma forma de eu saber, mano? Porque assim... Tipo, ele fica alguma coisa na frente da... Do nome ali da tela? Se eu pegar todos os bônus, os esquemas, tudo? Eu não sei se eu vou fazer tudo isso por 100 não, mano. Mas gostaria. Tem que deixar aquele save concluído, né mano? Você que me falou essa pegada? Fazer todos os bônus e falar com todos os cranks? Ahhh... Eu perdi o baú que era do meu amigo, né? Todos os bônus... Sim, fica uma exclamação. Ahhh... Tem uns que ficam ali, eu acho, mano. Nossa, o que eu fiz? Eu acho que eu fiz besteira. O que eu fiz? É... Ah, o que eu fiz? Tudo errado! Tudo errado! Eu vou só fazer uma livezinha zerando, tá ligado? Depois a gente completa isso aqui. Só ter a paciência procurar. Roubar um pouco o seu conhecimento. O tempo que tem aqui... Passejar um pouco o seu conhecimento. G nhấtas vezes. Nath bastante gente, não se reabaste. Passejar um pouco. O tempo que fica? Passejar um pouco... É o tempo que eu fiz pra mim. vai morrer oh no 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 o 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 Aprendendo se eu zerar esse aqui rápido, mano, eu não acredito que eu vá zerar rápido, porque eu estou destreinado com DK e tal. Mas se eu conseguisse zerar ele rápido, eu ia jogar o 3, mano, pra começar a adiantar aquela fita lá em Sabonur. Ah, tinha que quicar no negócio, né, mano? Bom que limpando as telas tudo, depois fica mais fácil de pegar os bônus, é verdade. É, não pulou. O! 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 O que é isso? O que é isso? Aqui estou eu depois de uma prova absurda de difícil. Aqui estou eu depois de uma prova absurda de difícil. E estou na fita japonesa original. E aí, Frank? A prova foi embaçada, mano? Você está tendo várias provas, né, mano? Vários trabalhos essas coisas, né, ultimamente. E aí, eu vou fazer uma prova absurda. Nossa, tinha esquecido que esse taca desse jeito. Toma cuidado. Oh, tem coisa aqui embaixo, né, mano? Será? Muito. Muito engraçado, hein, mano? Perdi o timing. Perdi o timing. Essa aqui ele salva, né? Quase, quase dei de cara com o bicho, mano. Ah, é em cima. Cara, que vacilo. E você tem que me trazer a sua 3 para eu deixar o save 105%. Demorou, mano. Está aqui do lado, aqui, ó. Ah, sei como é. Estou no último ano da faculdade, hein. Estou complicado. Estou arrancando meu couro também. E ainda vai ter prova semanas que vem. Caraca, velho. Pelo menos hoje deu para relaxar. Manda o capiroto no Doom Eterno. Acabando com os capirotos. Ele foi indicado a game do ano. Não foi por acaso. É, então. O jogo é bom, mano. Acho que, se eu não me engano, esse abandono que está aí no chat também zerou ele. O Doom Eterno. Não lembro se ele terminou. Mas é que ele estava jogando. Cara, meu irmão sempre ficava... Em rave com essa tela. Em raiva com essa tela? Em rage? Entendi. Recomendo quem gosta de FPS pegar. Cara, eu joguei o Doom 2016. Eu já gostei pra caramba. Doom Eterno é muito brabo. Olha lá, falei. Já zerou já, né, mano? Tá, você é salvo, mas o jogo te mostra que você tem que pegar o timer da parada. Holy shit! Tem o do 2016. Se vocês pegarem, sei também. Eu tenho o 2016, acho que no PC e no PS4, mano. Na época que eu peguei ele pra zerar... Eu não zerei, mas eu peguei ele pra zerar. Eu estava jogando no PS4. Meu PS4 travou com erro, mano. Travava mesmo, mano. Buguei. 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 Agora eu não passo mais essa tela. Eu vou perder todas as vidas aqui. E aí? Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Eu vou perder todas as vidas. Não, mano! Meu Deus, velho. Acho que a palavra sagrada não combina muito com o Doom em Sabanur, mas eu entendi o que você falou. É, você entendeu. Eu joguei tanto e como sempre parei pra ver umas coisas e ficou... É! Tem vários jogos meus também assim, mano. Tudo parado. Pronto pra zerar. Tem essa anora sagrada e frenética do jeito bom. Eu sou suspeito pra falar de Doom. Gosto de todos. Comprei o Doom 64 na Steam. Recomendo. Você me passou o esquema dele lá também, né, Otakeda? É o único Doom que me falta comprar. Aí, ó. Eu tenho ele no 64, né? Vou fazer uma live dele qualquer dia. Eu nunca zerei os clássicos, mano. Sei que o Sabanur zerou aí o Doom clássico, né? Eu nunca zerei os clássicos. Mas eu queria zerar a versão do... Ah, não. Não é o Doom, não. O Doom é ruim a versão do Saturn. Eu nunca zerei. 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 COG É o único Doom que me falta comprar, paguei R$1,89 se não me engano, ele sempre fica em promoção lá Sim, sim, tenho ela baixada no PC, escuto direto, trilha sonora né mano, trilha sonora braba mesmo Fizeram um monte para o Monster Hunter World que coloca um dos inimigos do Doom Eternal como base do Lashen, interessante hein mano Eu não enfrentei até hoje o White Fatalis mano, nem o White nem o Crimson lá dos moldes doidos Tá perto ali, eu vou só completar uma vida né? Se eu conseguir pegar as moedas certinho sem morrer Ah, faltava três moedas velho, faz comigo não mano Puxa vida Três moedas não, três bananas né? Tchau Oh my god Oh my god Show de horrores Boa mano Eu tenho um poster do Doom 2016 Que ganhei da loja quando eu comprei o Killer Instinct Tenho que ver onde ele está Esse layout que você deixou no Chroma Ficou da hora Ficou bacana né mano Tipo a capa de fundo e o esqueminha ali em cima Dekazinho Ah velho Eu vou morrer do mesmo jeito mesmo é Olha o Oak ficou pra trás ali Ela está me dando segredo essa tela Preciso de uns treinamentos em Donkey Kong Vou pegar umas aulas com o galinho Tinha que ter um esquema mano Eu vou ver se eu ajeito a GBS Control depois Qualquer coisa eu levo aí E a gente faz live daí mano Pro galinho mostrar os speedruns dele Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu estou muito ruim Preciso tomar vergonha na cara Finalizar logo o Portrait of Ruim Que ele está caindo no limbo Ontem eu terminei o Bloodlines do Mega Drive O maninho me falou uma coisa que eu não sabia mano Que o carinha lá do Portrait of Ruim É filho do maninho do Bloodlines mano Que ele faz parte da Que o Portrait of Ruim vem depois do Bloodlines né mano O carinha que fica com a mina lá O Jonathan lá Ele é filho do Do norte-americano mano Do carinha que você joga no Bloodlines Eu não sabia disso mano O galinho é brabo Você sabia disso Sabanur O jogão do Mega é brabo hein mano Eu serei hoje com O último lá Serei com os dois personagens né Não peguei mano Ó Serei agora O Portrait fala isso. Que top, velho. Sabia não, mano. Deu mais vontade de jogar o Portrait também, mas eu preciso terminar o Eclésia. É, foi você que me falou isso, né, o ManinFame? Jonathan é filho do John Morris, exatamente. Ah, tá. Essa aqui é que a gente tem que correr desse, sem vergonha. Jonathan! Ah, esqueci o nome dela. Como é que é o nome dela? É o Jonathan e a... Ai, meu Deus. Não acredito! Essa é a tona monstra, que aliás é meu favorito. É, então. Favorito de uma porrada de gente, mano. Sabanuro aí mesmo fala que ele prefere mais do que o Symphony of the Night, mano. Mas eu tenho que terminar um jogo desse, né, velho? E você também, né? Você é seu favorito? Cachorro... Cachorro ficou doido! Pô, finalmente, hein, cachorrinho. Charlotte... É, Charlotte é verdade, velho. Jonathan, Charlotte! E aí, né? Tá bom, fechou 400. Charlotte carrega o jogo de tão quebrada. Caraca! Charlotte! Espera aí... Nossa, eu tinha lido o comentário trocando o usuário. Sabe, eu não lembro se foi em 2016 ou no Eternal que o Mickey Gordon colocou a capa do Doom clássico dentro de uma música para ficar visível quando escutem um programa que permite ver as ondas sonoras. Caraca, velho. Os caras fizeram até isso, mano. 90. Não vamos morrer. Vamos pegar mais uma vida, por favor. Oh my god! Oh my god! Em 2016 eu lembro que você consegue ouvir as músicas pegando os bonequinhos. Hummm... Hummm... Opa! Vamos dar uns beijinhos ali, vamos dar uns beijinhos ali. E aí, gatinha? Quer dizer, macaquinha. 27%? Poxa! É, eu sabia que ele ia ser trollado por isso. Não, bora. Esses macacos são muito pilantra, velho. Sério que não tem nada aqui? Tá bom então. Tchau, tchau. 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 Poxa, pegou? Ela não era imune não, esses bichos, mano? Mordeu a pata dela, foi? Pra mim que ela era imune, mano. Ah, esse aqui não pode encostar. Meu Deus do céu. Os bichos aparecem do nada, velho. Não dá mais, né? Precisava do pilantra. Não, não, não. Dá pra subir por aqui, então. Acho que dá, hein? Acho que dá, hein? Vamos lá. Não! Será que não dá mesmo? Acho que não vai rolar não, hein? Ih, calma lá. Não, não vai rolar. Salvar o jogo, dar um tapa na macaque. Aí tem um bônus pra cacete. Até lá tem bônus pra cacete. Vixe, só vou pegar depois mesmo então, mano. Deixa quieto, velho. No eterno, os bonequinhos deixam você ver os modelos 3D do game. As músicas você acha os discos pela fase e consegue ouvir enquanto explora a fortaleza e a destruição. Adoro pôr o tema clássico. Poxa. Essa música aqui é a minha favorita de Donkey Kong, cara. Amo essa música. Tela Crucial do Speedrun. Porque tem muito bônus, né? Caraca, velho. Pra quem gosta de Doom, recomendo o game Proteus, de PlayStation 4 PC. Eu tenho umas recomendações pra você também, Takeda. Eu só não tô lembrando o nome agora, mas eu sigo uns canais, mano. Que os caras recomendam uns games lá que, mano... Tipo uns jogos voltados pra retro, cara. Bonito pra caramba. E um que eu recomendo também é o Power Slave, né? Eu zerei no PlayStation aí do Insabanur. E não consegui zerar no meu Saturn porque o meu Saturn deu problema, mano. Mas eu tenho que zerar no PC também. Vem aqui, parece ser bravo também, mas pelo que eu tenho no PS4, meu PC não roda nem Minecraft direito. Aí é osso. Quer que eu mande o vídeo do mode do Doom no Monster World? Manda, manda aí, mano. Mas manda lá no Face, mano. O Game Elev, mano, rodava no i3-4160. Com a GTA 630 e 6 GB de memória. É, é bem fraco. Dar uma olhada depois, então. É crucial porque você consegue bugar ela e sair no último mundo. Aí é sacanagem. Acho que você lembra do galinha fazendo esquema com os macacos separados. Lembro? Lembro sim, mano. Lembro sim, mano. Tchau, tchau. 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 Ah, não peguei o carro logo no começo. Tchau. Se matar para pegar a organização não governamental. A ONG. Espera aí. Depois me passam em seus canais. Te envia aí, punks. Beleza, mano. Depois eu vejo. 29%. Tem um vídeo bem detalhado que mostra até o teste de... Tchau. Não acredito que eu tomei essa. Não, mano. Ah, primeiro o bosque me mata. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Ganhamos o seu carrinho Ganhamos os cerm step Amerikan o seu cristão Vem passar apaixonado Parcerá cabelos No sinal Bergman É verdade Camino Com seus closet livros Com escolha A CIDADE NO BRASIL 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 A gente já viu o speedrun desse jogo ao vivo. Já vi ao vivo, mano. O galinho, amigo nosso, faz o speedrun dele. Não só o speedrun, mas ele faz uns grits brabo também no jogo. Um pouco de frontal entre os tempos e os tempos. O que eu faço aqui é uma exceção. Essa é a exceção. Essa tela é embaçada. Ah, cara. Essa tela é embaçada, mano. Você precisa de uma sincronia muito grande e eu perco um pouco de tempo por causa do... Mas é pouca coisa, mano. É por causa do monitor LCD, tá ligado? Nossa, eu perguntei. É um pouquinho só, mano, mas atrapalha um tanto, hein? Tá difícil, tá difícil. Lembra de ir por cima nesse bônus do rino, que você pega o rino de ouro. Gigante, que dobra a quantidade. É verdade, né, mano? Acho que nenhum deles de ouro eu tô pegando, eu não tô achando o caminho, mano. Ah, sério mesmo, velho? É, mano, é tanta ver a speedrun de Donkey Kong Country. De primeira fase para a última em segundos. É, mano, é rápida pra caramba. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma precisão muito grande, mano. É uma precisão muito grande que eu não estou tendo aqui no controle, mano. Não é nem culpa do controle, mano. É mais o frame. O atraso da TV. Sério mesmo? É, eu tenho vidro pra caramba, isso é verdade. Então, eu não sei ir por cima, mano. Ah, aqui não tem a corrida lá, né? Era lá no começo que eu tinha que ter ido, né? Ah, aqui não tem a corrida. Ah, aqui não tem a corrida. Mano, é sempre nesse, velho. Puta merda. Tô ficando puto já com essa tela, mano. É sempre naquela merda. Eu erro o tempo, não sei porquê, mano. Oh, meu Deus do céu. Abaixa! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, tá de sacanagem, velho. Tchau, tchau. 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 Re-play, você veio aqui. Faz a coisa errada e depois faz a coisa errada. Faz a coisa errada. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, KN. Tchau, tchau. 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 Pelo menos esse eu achei, né, mano? Tchau, tchau. Quase pega 700. É, de vida tá bem GG, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece do nada. Burro! Olha eu me matando logo no começo. . 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 Mesmo assim atirou os dois. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é a dor do Amundon? O que está fazendo? Ah, o pneu! Oi? Oi? Tá bom então, né? Firmeza então! Essa tela está dando slowdown! Pode ser minha fita então, mano! Não sei se ela está 100% bem encaixada, mano! Mas acho que ela... Bom... Ah, é por cima! Claro que slowdown, mano! Mas você está comparando com a sua... Você tem a DK1 também, não tem, Gordão? Ou você está comparando com a Everdrive, mano? Você tem a DK1 também, né? Americana! Será que ela não tem alguma diferencinha não, mano? Essa aqui é japonesa, mano? Essa aqui é japonesa, né? A... É, você sabe! Será que ela não tem alguma diferença, mano? Eu sei lá... Eu acho estranho ela está pegando de boa e está tendo algum probleminha de desempenho, tá ligado? Eu sei que ela está tendo... É... Está sem Vsync, né? Tipo, fica cortando a tela no meio. Isso eu não sei porquê, mano. Os jogos geralmente não tinha aí. Deixa eu só dar uma olhada rapidinha... Na... Na configuração da minha GBS Control aqui. Eu acesso a configuração dela pelo celular. Espera aí... Ah... Eu nunca vi Zoldown nessa tela. Começou bem a me testar a ROM japonesa no Everdrive. É verdade, mano. Cadê? Aqui. Abri a configuração. Ó, ele está setado para... É a configuração que eu já tinha feito para a Super Nintendo. Vou colocar de novo. Ele atualizou aqui. Mas ele já estava nela. Tem isso aqui, ó. Posso colocar Scanline. Isso aqui não vai mudar muita coisa, não. Então... Aí tem Line Filter. Step Response. Mas não tem nada de Vsync, tá ligado? É, não tem. Tem nada de Vsync nas configurações. Eu estou dando uma olhada com mais calma, mano. Mas eu estou percebendo ele cortando a tela, mano. E aí, safe. E aí, Kiraki. Beleza, mano? Estou aqui na faculdade, mas passei para dar um salvo. Aí sim, mano. Bom estudo aí para você, mano. Faculdade brava. Tá todo mundo enrolado na faculdade, hein, mano. Tá você, tá o Takeda, tá o... O Frank. E eu jogando videogame aqui. Ao invés de melhorar meus conhecimentos, né, mano. É brincadeira, né, mas... Pilantra. Ele pulou. Mas ele não alcançou, não sei porquê. Ele, tipo, travou, mano. Que bizarro. Ele pulou e travou no buraco. Tipo, travou na pose e desceu. Ele pulou. Mas ele não alcançou, não sei porquê. Ele, tipo, travou, mano. Que bizarro. Ele pulou e travou no buraco. Ele, tipo, travou na pose e desceu. Será que eu fui muito pra frente, mano? Eu tô pegando no cantinho do... Do pneu, mano. Isso que tá me ferrando, mano. Pegando bem no cantinho do pneu. Eu perco o time, porque ele desliza. Deu de novo, mano. Deu de novo, mano. Deu de novo, mano. Senhor. Não sei porquê. Ele pulou. Deu de novo, mano. Que diz. Ele pulou. Vamos a pegar a parte de baixo. É um, o velho você que está. Deu de novo. Ele pulou. Ele pulou. Ele pulou. Ele pulou. Tchau, tchau. 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 Tchau. Oh, no. Ah, tá. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. A menina está com resfriado. A menina está com resfriado. Não. A menina está com resfriado. 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 Acho que era melhor passar por cima, né? A menina está com resfriado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chega no finalzinho e você vai esperando uma trollagem da máquina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa tela aqui é... De coreba, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Morre duas vezes aí, seu safado. Tchau, tchau. 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 Eu lembrei isso do nada, mano. Do nada, eu falei, ele vai soltar os grandão, soltou mesmo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Melhor eu não pegar isso. 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 Eita. Eita. Melhor eu não pegar isso. Melhor eu não pegar isso. Melhor eu não pegar isso. Melhor eu não pegar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você dá para fazer, hein, Sabanur? Caraca, até o grandão? A porcentagem é basicamente metade do bônus. É, então... Uau! Nunca vi acontecer isso, velho. Caraca, esse bichinho imitou, velho. Esse tatuzinho imitou pra caralho agora. Eu fui fugir e ele buscou lá fora, mano. E aí... É... O que é isso? Você estava achando estranho, está lá longe aquele lugar ali, mano. Você estava achando estranho, você estava achando estranho, você estava achando estranho. Você estava achando estranho, você estava achando estranho, você estava achando estranho. Era um pequeno detalhe só. Pankakong? Eita, nós. Pankakong? Pankakong, mano. Pankakong? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Caraca, o timing bem certinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai, pivete. Pra vir treinar. É, então. Mas acho que eu vou jogar um pouquinho do 3 aqui mesmo e ficar de boa, mano. Agora que já são 11 e 9 já. Ah, essa parte tá em inglês, mano. Interessante. Aqui tá japonesa, essa parte tá em inglês. Deixa eu pegar a 3 aqui. Eu tenho a 2 no Ever, mas a 3 é original. Aí a 3. Donkey Kong 3. O 3 é verde, mano. Ele fica transparente. Interessante. Aí, ó. E tinha japa. Hardware. Cox, Jay, Drogonski. Me veja a fita do SNESA aí, você tá doido, né? Do nada, mano. Sai fora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.